Você sim, você nunca acreditou Te respeitei Você sim, você nunca me detorou Onde está-te? Vê sem mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância, sou todo seu Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada Procuro por você porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste, é desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde está? Você sim, você nunca acreditou Desesperado Onde está? Onde está? Onde está? Onde está?